Olá, pessoal. Essa é a sua dose diária de Quebra-Nós. Em junho de 2018, um vulcão entrou em erupção no Havaí, criando um verdadeiro rio de lava. Nessas imagens assustadoras da Agência de Pesquisas Geológicas do Departamento de Interior dos Estados Unidos da América, podemos ver a intensidade e a velocidade do fluxo de magma. Esse mergulhador encontrou milhares de medusas da lua no mar e o registro que fez ao passar por elas é simplesmente incrível. Aqui imagens impressionantes do resguardo de filhotes de peixe a partir de ovos que precisam de constante movimento e oxigênio proveniente de água corrente para se desenvolverem. Apesar de possuírem espinhos afiados e perigosos, os porcos espinhos também gostam de receber carinho. Aqui o registro de Charlie, um esquilo que sempre aguarda a autorização para pegar comida. Esse é Zeus, inspecionando a boca de sua humana. Aqui uma cadela com cílios longos que a fazem parecer uma personagem canina de um desenho animado. Para quem não sabe, os pombos possuem membrana fina e transparente nas pálpebras, que protegem os seus olhos e os permitem continuar enxergando durante o voo, assim como ocorre com outras aves, como pardais, periquitos, papagaios ou tucanos, por exemplo. Aqui trecho de um belo registro do fotógrafo Mark Smith, mostrando parte da dança do acasalamento das águias de cabeça branca. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!